Fala aí galera, beleza? Eu tô jogando aqui o Nebulos Online Que é um joguinho aqui, tipo aqueles E.O. sabe? Que você tem que passar por cima do inimigo, né? Pra você tomar ele e ficar do tamanho dele, né? Então, eu tô aqui jogando esse aqui, jogo, jogo aqui Aí você morre e tem um comercial, tudo bem, né? Ah, caramba, muito fácil Dessa vez eu vou conseguir Eu vou agora jogar muito Ser o melhor dessa sala aqui Tá vendo aquele Baby Ron lá, que tá em primeiro? Vai durar muito não, tio Te peguei, trouxa Trouxão Agora vai, hein? Assim mesmo, desse jeito É isso mesmo Não, 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 não Aí, não tacou em mim Caramba, mano, esse jogo tá muito diferente Eu jogava ele antigamente, mas agora tá mó cagadão Não cagadão de ruim, cagadão de, sei lá Toma Eu nem, eu nem quero Eu só, eu só fiz de sacanagem mesmo Não Que desgraça Miguel, por favor Miguel Não, Miguel Miguel Miguel, por favor, Miguel Aí, Miguel, valeu, cara O cara é sangue bom, mano O parceirão O que que é isso aqui? Então tá Deu certo? Consegui pegar o carinha Olha, esse aqui é, se não me engano Oxi Oxi O cara chegou do nada me dando um presente, mano Esse blob aí, 30 mil Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Tinha uma gangue inteira ali Eu posso me separar, né, pra pegar o cara Iiii Que viadão bonito, hein E Foquinha? Vem aqui, Foquinha Vem, vem Vou pegar você Não Detonei com o Foquinha, mano Otário Bostengo Ele tá fazendo aquele negócio ali Só porque ele fica protegido Então, mano Peguei um choque Opa Eu dei um choque no cara Porque eu pensei que ele ia vir em mim Olha o Foquinha Mano, Foquinha Vem aqui, vamos conversar, pô Não 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 joga essa bomba, por favor Não Não Aí, peguei Tchau, vou embora Caramba, mano Tô jogando muito, velho Esses caras nem tão vindo pra cima Tô com medo Tô com carasso de mim, feio Jogo muito Negócio aqui É isso mesmo Aham Vamos ir Ai, droga Como que sai? Desse jeito Que legal Posso ficar mudando, né O negócio Calma, eu não sei o que eu faço, galera Tô boiando aqui Sai Sai Caramba, mano Tô respirando igual um retardado também Peguei Ah Não Não Blood Não 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 Caramba Zero lactose Caramão Tira Canjuba Vou comprar Ah, mano O que eu faço, velho Não Tava mó grandão, sim Tava quase top 5 Eu nunca nem vi Eu sei que não tava nem perto Mas, vamos de novo, vai Dessa vez eu vou ser um Blood de novo, não Sai daqui Se eu zerro ela Culpa sua que eu morri Que ela Dobrar Ó o gelinho Filha da Mãe Não Sai Sai todo mundo de perto Sai Tu Sai de Eu não jogo mais Se eu morrer aqui Eu não jogo mais Não 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 Por favor Não Acredito Sou muito ruim, mano Que bosta Que merda é essa Galera, deixa o like aí Por favor Me ajuda Eu vou chorar, velho Deixa o like aí Compartilha pra comigo Se inscreve no canal aí, mano Pra ver mais vergonha ali Desse jeito Vamos lá Vamos lá